A CIDADE NO BRASIL 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 E a luta do Rio 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 Tente ao luar, ao pé de ti, ao pé do mar Só o sonho fica, só eu vou desligar Tente ao luar, ao pé de ti, ao pé do mar Só o sonho fica, só eu vou desligar Tente ao luar, ao pé de ti, ao pé de ti, ao pé do mar Tente ao luar, ao pé de ti, ao pé de ti, ao pé do mar Só o sonho fica, só eu vou desligar Tente ao luar, ao pé de ti, ao pé de ti, ao pé do mar Só o sonho fica, só eu vou desligar Tente ao luar, ao pé do mar Tente ao luar